Já tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aos resultados até agora dos jogos que começaram às 7h15. O Curitiba está jogando em casa com o Vila Nova. E o Paranaclube está em Santa Catarina jogando com o Figueirense. Os dois jogos estão empatados em 0x0. Mais tarde, às 9h30, o Londrina entra em campo para receber vitória no Estádio do Café. E amanhã o Atlético entra em campo para enfrentar o Boca Júnior na primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América. Hoje os jogadores fizeram o último treino antes da partida. E a torcida está mais que animada para o jogo com o rival argentino. Afinal, neste ano, pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil e pela Recopa Sul-Americana, o Furacão já fez 11 partidas na arena e conseguiu 9 vitórias, um empate e uma derrota. O melhor jogo da temporada foi justamente diante do Boca Júnior, na fase de grupos da Libertadores, quando o Atlético goleou por 3x0. Fora de campo, duas novidades. A primeira é a contratação do lateral esquerdo Adriano, que começou no Curitiba, brilhou no Barcelona e que estava no futebol turco. A segunda é que a diretoria decidiu tirar as cadeiras do setor inferior da rua Buenos Aires e liberou o local para a bateria da torcida organizada. É mais um incentivo para lotar a arena e fazer o apelido de Caldeirão.